Eu, principalmente, eu converso muito com o Júnior, né? E a gente tem muita curiosidade de saber as coisas, assim, sabe? Então, ele, poxa vida, a gente tem coisa que ele vê no futebol hoje que lá atrás também ele não sonhava. Ele falava, não, não acredito, sabe, que eu estou vendo isso hoje, que eu estou vivendo isso hoje. Até eu conversei com ele o dia que... À noite foi quando eles jogaram contra a Inglaterra. Sim. Ainda eu perguntei, falei, o Pica, como foi você estar ali no Embley, né? Bom, o estádio daquele, do lado daquelas feras. Aí ele mesmo confessou que ele ficou meio um pouquinho balançado, sabe? Mas a gente entende, né? Sim. Que não é sair de onde saiu, vivendo tudo o que ele está vivendo hoje. E estreia, né? E estreia, e é um cara que merece, e ele está pronto. Isso que é o importante, Alexandre. E ele viveu muito para chegar nesse momento também. Sim. Teve toda a trajetória dele como jogador. Como jogador, como treinador. Como sobrinho de um grande jogador. Sim. Então ele já teve essa vivência desde menino. Sim. Na verdade, e isso é o que eu vejo, assim, ele respira futebol desde que ele tinha... Desde que nasceu dentro do futebol, né? Desde que nasceu dentro do futebol, né? É, o Júnior, ele, eu acho que ele viveu bastante. Antes a gente via muito comentário do Olival Júnior, indicado para a seleção. Mas ele mesmo falava para a gente, não. Ninguém me procurou nada. Minha hora vai chegar. E chegou. Chegou e é um cara que merece, sabe? É um cara que merece mesmo. E eu tenho certeza que até a Copa do Mundo, ele vai fazer muita coisa positiva para o Brasil. Com certeza. A gente vê a unanimidade quando fala do Olival Júnior. Todo mundo fala bem. Você não tem um, seja na imprensa, esportistas, que falam mal dele. Todo mundo fala bem. E a gente, por ter conversado com o pessoal da Ferroviária, que conviveu com ele, isso daí é dele, né? É da família, é da índole do Olival. Sim, e é isso, ele, mas você vê, olha, o Júnior, ele esteve aqui, foi logo depois que ele foi campeão. No final do ano passado, que a gente fez uma reunião lá no Vica, né? As pessoas, às vezes, não acreditam que é ele que está ali. A minha neta, a minha neta tem 11 anos. Sim. E ela é, e ela vê, sempre conversando, falando do Júnior e tal. O vovô, quero conhecer o Olival, quero conhecer o Olival. No dia que nós fizemos lá no Vica, ela foi para conhecer ele. Ela começou a chorar. Então, você vê, o pessoal hoje, às vezes a gente fala, você vê, quando ele estava no Flamengo, só uma passaginha, ele estava no Flamengo agora, a última passagem dele no Flamengo, ele mandou, ele mandou 52 camisas do Flamengo. Para todo mundo, para todos, você pegar todos os jogadores nossos do Máster, que tiveram aqui, ele mandou camisa para todos, para outras pessoas de Araquara, que não tem nada a ver com futebol, pedia, mandou, ele mandou 52 camisas do Flamengo. Você acha que um treinador, que está num time igual o Flamengo, vai se preocupar e ficar mandando camisa para fulano, para ciclano, entendeu? Então, ele é desse jeito. Ele é assim, e sorte nossa de ter uma pessoa no nosso convívio aí, no dia a dia, que a gente se fala muito, tenho muita amizade com ele, com a esposa dele. Então, eu vou fazer o quê? É uma pessoa que merece estar onde está. Eu falo, tem outras pessoas que também merecia? Tem. Você vê, eu vi que é um cara que teve uma passagem, puta, excelente no Nordeste. Sim, ele teve uma passagem muito boa. Eu fui campeão no Santa Cruz, no Fortaleza, no Asa, também eu, ele merecia ter uma oportunidade boa também. Mas, infelizmente, não aconteceu, hoje, graças a Deus, ele está bem, tem o negócio dele, né? Mas, é um cara também do mesmo nível do pica-pau, do mesmo nível, sabe? Só que, a sorte acompanha as pessoas também. Sim, e a oportunidade também. Oportunidade, a sorte, conhecimento, você vê? Então, eu fico muito feliz de ver esse pessoal, o Júnior, nessa trajetória dele. Vamos torcer para que ele consiga o título da Copa do Mundo.